E aí galera, beleza? Aqui é o Holloway, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estamos trazendo o Persona 5 The Phantom X O mais novo jogo da série Persona, só que dessa vez para seus aparelhos celulares e PC, também tem uma versão PC E essa aqui é a versão chinesa do jogo e é meio complicadinho de você logar ela, você precisa de uma conta chinesa e também vai precisar de um nome e identidade chinesa O que é extremamente complicado, eu tenho uns nomezinhos e ideias chineses, mas o registro em si é extremamente complicado e cheio de dor de cabeça Então eu não recomendo que você teste esse jogo ou então você espere abrir outros servidores que não precisam dessa burocracia Como por exemplo o servidor de Taiwan, mesmo que abra um servidor coreano, ainda assim os servidores coreanos podem ser um pouco difíceis de jogar Já que eles necessitam de identificação coreana, pelo menos alguns lugares na hora de registrar com contas coreanas precisam do tal KSSN Que é o Korean Social Security Number ou alguma coisa assim Então eu recomendo testar a versão de Taiwan ou se futuramente isso é uma versão japonesa Ou se você preferir você pode muito bem esperar a versão global do jogo, que eu acho que vai ser até melhor Eu não vou jogar tanto a versão chinesa do jogo, porque o jogo tem muita história Ele tem muita história, tem muita cutscene, muita cutscene em anime também E você não saber o que está acontecendo, é meio complicado Não sei que você seja bom em japonês para você entender as falas e não a legenda Mas enfim, bom, parece né, não sei, alguns lugares aí parece que dataminaram que tem um idioma em inglês no jogo Levando a crer que seria um servidor global Nossa, cara de psicopata do boneco, né Então pode ser que seja uma versão global ou pode ser que seja só a versão de Taiwan Que eles também usam idiomas em inglês nos seus jogos, né Usando como exemplo Mega Man X-Dive, Metal Slug Awakening Que alguns dos servidores são de Taiwan Era, no caso do X-Dive era, né Mas mesmo assim tinha tradução para inglês Não é um inglês preciso, é mais um inglês com R, né Inglês, né, então Ficou meio confuso Mas enfim, eu estou achando o jogo muito bonito, cara Como você pode ver, o jogo está muito bonito, cara O jogo é muito bonito, os personagens são maravilhosamente lindos, cara Temos aqui alguns personagens até o momento Ainda não chegaram todos, mas eu sei que na beta Acho que na beta 3 do jogo Ele teve todo o esquadrão do Joker, né Toda a equipe do Joker veio no jogo também, né Aqui por enquanto só tem o Joker, o Mona e o Skull E uma menina de cabelo, de roupa rosa lá, mas enfim Aqui temos o Wonder, né, que seria o nosso protagonista Muito da hora ele, o persona dele também Tem o Mona, que eu recém tirei no banner Aparentemente é um personagem de supagem Essa daqui eu esqueci o nome dela Não sei o nome dela de todos, mas acho que é Closer Essa também não sei Mas olha, perceba como o modelo dos personagens é extremamente bonito, cara Esse jogo foi desenvolvido pela empresa chamada Black Wings Só que ele tá sendo distribuído pela empresa Perfect World Games Exatamente, a mesma de One Punch Man e acho que Tower of Fantasy também, se eu não me engano Então, é A developer pelo menos não é a Perfect World Games, né Pelo menos não é eles que estão desenvolvendo o jogo Já é um bônus, né Só estão distribuindo Cara, eu achei, eu achei esse cara muito foda, né Todos os designs do jogo estão lindos Obviamente que o do Joker também, né Aqui tá o Skull Aqui tá ela aqui também, a menina, a menina moça Com a persona dela mostrando o suspeito Mas enfim, não tem muito personagem ainda, né Praticamente eu já tirei quase todos os 4 estrelas Falta pouquinho, falta poucos 4 estrelas pra tirar No sistema de banner Se você está querendo saber como funciona o sistema de banner Ele funciona exatamente igual como o de jogos da Mihoyo, né A Mihoyo veio aqui para estabelecer padrões E agora então todos os jogos estão os padrões de Mihoyo de Summon Nós tivemos um banner Quando você começa um banner, tem um banner de iniciante Do famoso 50-50 Onde você pode No caso desse 50-50 em específico Você escolhe qual vai ser o personagem que você quer ganhar no 50-50, né Que é o banner de iniciantes Em outros jogos não, você ganha um aleatório Mas aqui no persona você escolhe pelo menos qual você vai querer Certo? E temos o banner padrão Que usa os tickets dourados E temos o banner hate up do momento Que é o banner do Joker No momento que estou gravando esse vídeo, né Phantom Magician Que usa os tickets coloridos Que você consegue justamente pegar Através do sistema de troca Assim como no Honkai, né Você troca os pontos de sumo que você faz Toda vez que você sumona e dupla e essas coisas assim Você ganha essas pedrinhas amarelas E você pode trocar pelos tickets coloridos e tickets dourados também Assim como também quando você tira dupes de bonecos em específico Você também pode pegar aqui as pedrinhas de dupes mais elevados E daí você vem aqui e pode trocar por mais tickets também Ou você pode trocar por personagens, né Dupes de personagens E tem também umas maletas e shoes de equipamento Essas coisas assim e tal Mas enfim, o banner no quesito é a mesma coisa É 1200, o primeiro multi pago no banner Pago no caso que eu digo Onde você vai usar suas gemas, né Pra pagar o banner, né Então o primeiro banner tem um descontinho Entre aspas Então é 1200 gemas No caso do banner limitado E depois vira 1500 Mas enfim Chega de blá 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 Estamos 6 minutos aqui Explicando umas coisas básicas do jogo, né Mas agora eu quero mostrar pra vocês o combate em si Eu não vou seguir o modo história Mas nós vamos fazer aqui o modo Como é o nome do modo, né Aquele modo chubiscado lá Esqueci É o modo metaverse aqui Onde você farma materiais, né Você farma materiaizinhos Eu acho que é aqui, não sei Eu não me lembro mais Eu tô com a memória tudo calabriada, velho Isso porque eu fiz isso Aqui, achei Bom, vamos ver Eu tô precisando de um pouco de cada de tudo, né Então como eu já fiz esse Então eu vou fazer esse aqui Bom, eu nunca joguei um persona 100% na minha vida, né Mas pelo visto ele tem um sistema de party muito específico, né Então tem o seu personagem que você não pode tirar Mas você pode trocar o persona dele, tá Tem... Daí tem os outros slots da party, né Então cada slot usa um boneco específico No caso esses três slots aqui Usam bonecos de dano Tanques, buff e essas coisas assim E nesse outro slot usa boneco Que é só para assistências O que eu achei meio estranho Porque eu queria muito usar a outra ali na party principal Mas não dá Então esse foi o time que eu fiz no momento Então... É, não sei se isso é algo que vem dos personas, né Porque eu nunca joguei 100% um persona pra saber Mas é mais ou menos isso aí Então vamos dar um start aqui pra vocês verem como é o combate do jogo, tá Pronto, estamos aqui E vamos embora O gráfico do jogo pra mim tá muito bonito Ele é uma versão como se fosse light ou soft do Persona 5 que temos para consoles e PC, né Bom Como todo turn-based Acho que no jogo original não tem esse negócio de 2x speed Mas aqui por ser um jogo mobile tem 2x speed Automático Ou você pode controlar na mão se você preferir, tá Então você tem os ataques normais Que seria escrito aqui como sword E tem ataques com persona Que são ataques onde você vai gastar a sua stamina Sua mana no caso, né Deixa eu escolher um ataque aqui Vamos ver se vai Beleza, agora vamos ver aqui outro Espero que as músicas não deem direitos autorais Vamos ver aqui Resistente, resistente, resistente Vamos lá, Mona Mostra do que você é feito, Mona Bota a cara no sol, Mona Dale Persona Aí tem resistência, é verdade True Vambora Vai chegar uma hora que a sua barra vai encher E você vai poder mandar um especialzão Uma ultimate E também se você preferir Você também pode mandar um especial do personagem suporte Que fica lá de side Que nem aqui agora por exemplo Se eu quiser acho que eu posso usar um especial dela aqui Acho que um desses é de buff Eu não lembro qual agora Mas eu acho que eu vou usar O que tem descrição maior Vambora A animação do jogo tá muito foda, cara A animação do jogo tá muito foda Eu espero muito que esse jogo venha global logo, cara Esse jogo precisa muito vir global logo, logo Mais buff Mas meu protagonista tá ali caindo ainda Lembrando que você não pode tirar o protagonista da PT Não dá pra você tirar o protag da PT Quase Vamos ver aqui Vamos matar esse aqui no golpe básico Pra vocês verem o ataque básico também Como é que é, né Maravilha Agora vamos aqui Toma Errei Nossa, e ainda nem veio o boss ainda Beleza Beleza Hora de pegar pesado Vamos nessa É Vamos ver aqui Quem que tem o especial Que seja em área Que seja em ponto também Acho que o dela, né Vamos mandar o especial dela Pra vocês verem como é que é Eu gostei muito dessa boneca Que tem roupa de Pikachu, velho Achei muito da hora Ela é jogadora de base É bom, mano Os especialistas do jogo estão muito bonitinhos, cara Estão muito bonitinhos E eu achei muito foda, na moral Achei sensacional Bonitinho Bonitinho Persona Dio Boa Achei que nem ia matar Mas no fim mordi minha língua Vale As cutscenes em anime do jogo Algumas cutscenes São do próprio Persona 5 Persona 5 Roy Eu acho que mais especificamente Porque o jogo Não sei se ele acontece Meio que em paralelo Ao Persona 5 E não sei o que Mas você vai Estranhar Tipo Hum, já vi isso antes Mas aí depois O jogo também começa A acrescentar cutscenes Que são próprias Do Persona mesmo, né Você pode escolher Quanto prêmio você quer Que nem aqui Eu quero um vezes 5 Aqui, né Então você pode Estranhar Mas depois você vê Ah não, essa aqui É própria do jogo mesmo Ele tá muito bem feito Cara, até a abertura Do jogo, cara Tá muito incrível A abertura do Persona 5 Tá muito incrível Cara, do Persona 5 The Phantom X Tá maravilhoso Bom, vamos fazer mais um stage Aqui então, né Vamos fazer só mais uma fazezinha Cadê? É, vamos fazer qual agora? Eu não lembro qual que eu preciso Agora, eu esqueci Mas vamos fazer essa daqui Essa aqui, dessa pedrola aqui Vamos lá Bom, aqui eu tenho dois personagens De vento Eu acho que eu vou tirar você Porque eu vi fogo Hum, talvez eu precise upar Essa madame-dama aqui Vamos upar essa madame-dama-dameira Aqui pra upar Você tem que fazer o despertar, né O personagem, ele tem um nível específico Daí depois se atingiu esse nível Você tem que quebrar, né O limite dele, né O limite break E aí depois você pode Continuar upando ele Aqui eu já tenho mais um limite, né Então eu vou ter que fazer mais um limite break Que nós faremos daí No caso É, depois, né Pra fazer limite break Você é só jogar o modo história Farming Uma coisa também muito interessante Vocês tem que saber É que toda vez que você upar um boneco É assim como no Genshin E no Honkai Você ganha ticles Você ganha uns ticketzinhos aqui Conforme você bate o nível Tipo aqui, ó Nível 30 ganha um ticket 50 ganha um ticket 70 ganha um ticket Então Tem essa Tem essa nesse jogo também Pois é Eu tô falando, cara O Honkai A Mihoyo, na verdade Veio para estabelecer Metas e padrões, né Então É Não sei se isso é uma coisa boa ou ruim Mas fica também a pergunta aí Pra vocês, guys Eu queria saber nos comentários O que vocês acham Desses estilos de summon Da Da Mihoyo E Barra Hoyo Verse, né Pros seus jogos, né Vocês acham legal esses sistemas? Vamos começar, então Vamos mandando um golpe em área aqui Ok Eu quase nada de dano Mas tudo bem Herusona Tá Quando tá escrito wiki Significa que o inimigo é mais Ele é fraco Contra o golpe que você vai usar Vamos usar um golpe aqui, ó Pei Pimba Nabushimba Vamos de novo Aí quando você acerta um wiki Você vai lá E mantém No caso eu vou manter o Mona Porque o Mona tem vantagem Contra, né Aí agora eu vou trocar Para a menina de gelo Que eu não sei como é que ela funciona Quero ver Ok, interessantíssimo Vamos ver se tem algum ataque Que tenha boa porcentagem É muito legal se desse Freeze, hein As músicas são muito boas Mais uma vez eu digo Espero que não me dê flag Boa Pissão do Joker Matou Não matou Vai, Mona Boa, Mona Warning 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 Muitos inimigos Muitas inimigagens Só tem ataques em área Ou single target Tem um ataque em área Vamos ver como é que é Eles são na Diva Achei bem meia boca Ninguém é wiki Você Você é fraco Mas como a gente já usou O especial dela Vamos tentar usar De outro boneco, né Vamos usar o do pseu do Joker Para vocês verem como é que é Foda demais, cara Os especiais nesse jogo Estão maravilhosos Maravilhosos, cara Toma Estudamos um Agora a gente troca Boa Agora a gente faz um G de suporte aqui Vamos mandar a primeira habilidade dela Que eu não lembro como é que é Persona sempre com músicas fodas, né Acho que foi buff de dano, hein A gente conseguiu um buffzinho de dano Ok Vamos Ah, e o Hilagem, né O Hilagem Antes eu vou conseguir carregar o especial de novo Cara, eu gostaria muito de carregar o especial novamente Mano, esse soquinho, velho É muito doido, cara Tocar aqui Nossa, eu acho ela muito bonita, cara Mas a personagem mesmo que eu quero É que tem cara de raposa Máscara de raposa E não é o do Persona 5 normal É uma daqui do jogo mesmo Que também tem esse gimmick de raposa No freeze? Uh, ela deu um ataque adicional Easy, achei fácil Achei fácil Eu que enrolei de propósito Para dar tempo de vídeo Vamos colocar a premiação máxima aqui Eu tenho 80 Aqui, pronto Bom, guys Mas então Esse foi o básico Que eu quis mostrar para vocês Do Persona 5 The Phantom X Principalmente para você Que não quer ter spoilers Ou surpresas De como é o jogo Então eu só mostrei o básico mesmo Não mostrei nada do modo história Não mostrei outras mecânicas Que o jogo tem Porque também Eu não vou me aprofundar Tanto nelas Porque eu não vou Continuar jogando A versão chinesa Justamente porque eu quero Me antenar Da história do jogo E tal, né Então eu vou ficar mais na minha E os outros que forem jogar Então que se divirtam E é isso aí Não tenho nada contra não Só divirta-se E o jogo Se você está se perguntando Rolo, o jogo é bom Cara, o jogo é bom Pra cacete, mano Eu gostei demais Eu gostei demais Do Persona 5 The Phantom X E é um jogo Que eu recomendo muito Quando ele sair Para vocês testarem Principalmente se você é fã Da série Bom Então muito obrigado A todos que assistiram O vídeo até o final Fiquem todos muito bem Tenham um excelente dia Tarde ou noite Dependendo do lado Que estás assistindo Até a próxima E fui Boaai